Estamos na rua Siqueira Campos, aqui no centro de Tramandaí. Gente, a gente tem algumas coisas em Tramandaí que acontece que é inacreditável, né? A prefeitura asfaltou esta rua aqui há pouco tempo, acho que uns 45 dias, né? E o que acontece? A prefeitura, em diversos lugares, a prefeitura faz o asfalto e a Corsã em seguida vai lá e abre buraco no asfalto novo. Estamos agora aqui com essa cratera aqui no meio da rua Siqueira Campos. Foi colocado galhos, um conem, né? Mas o Alan vai mostrar para vocês aqui, ó. A calçada aqui, dessa residência, já está sendo destruída pelos carros. Quem é que vai pagar esse prejuízo? Aí, ó. Até o próprio esgoto da Corsã já está quebrado, ó. Aí, Corsã, o esgoto colocou aqui, a caixinha do esgoto aqui, foi quebrado porque a Corsã abriu um buraco ali e apenas colocou cascalho, cascalho que não serve para nada, né? Porque tem um asfalto ali embaixo. Se é para compactar, tem que abrir, tem que abrir e fazer a compactação, né? Mas desse jeito aí não vai compactar. E esse asfalto foi feito há poucos dias, né? Aqui na rua Siqueira Campos, aqui. Uma parte só da Siqueira Campos foi feita uma quadra aqui só de asfalto. E a Corsã já veio aqui e já destruiu com o que foi feito pela prefeitura. Acostumado sempre a fazer isso e depois agora deve levar aí o quê? Tem outros relatos aí que a gente fez, que levou seis, sete meses para a prefeitura, né? Para a Corsã ir ali e fazer isso aí, sem falar que eles chegam e colocam qualquer asfalto para tapar o buraco que eles fizeram. É uma dor de cabeça que a prefeitura sempre tem com a Corsã, né? Então, agora a Corsã está ganhando bem porque aumentou muito as contas aí de vários moradores aqui do bairro Centro Lagos, onde a gente está aqui agora, reclamando que as contas aumentaram muito, né? Então, o pessoal aí que é de Tramandaí, eu não sei se ainda tem atendimento aqui, porque na maioria das vezes, por exemplo, a CE privatizaram, o que aconteceu? Ninguém mais atende ninguém. Uma vergonha. Esperamos que o mesmo não aconteça com a Corsã, né? Que a Corsã mantenha e atendam a comunidade, atendam os seus clientes. Afinal de contas, são clientes, todos somos clientes e precisamos ser atendidos como qualquer outra empresa, né? Como qualquer outra empresa. Olha aí o tamanho do buraco que a Corsã fez. Aqui a moradora disse que a Corsã veio aqui e abriu o buraco. E deixou assim. Vamos aproveitar ali, Alan. Vamos aproveitar ali, Alan. Vamos mostrar esse lixo aqui, cara. Olha aí. Olha aí. Olha o lixo. O que é isso? Na rua aqui, em pleno centro, gente. Em pleno centro. O que acontece? Os moradores limpam, né? Muitos até capinam a frente da sua residência. Eu vejo bastante pessoas capinando o centro das suas residências. E... Um tomo na frente para a prefeitura pegar e levar, né? Só que a prefeitura não tem... Além de não fazer a capina, também não leva as coisas. Mas aqui é mais que capina, né? Existe em alguns municípios... E eu também... Já... Comungo dessa ideia. Acho bem interessante a ideia. Em alguns municípios... Tem dias para colocar esse lixo na rua. Vem um caminhão da prefeitura e recolhe. Cada bairro tem um dia. Então... Fica aí... Uma dica... Para a administração de Tramadaí... Que faça o dia... Segunda-feira, Centro Lagoa... E Tirolesa, que são próximos, né? Terça, o centro, então... Vamos deixar... Vamos deixar... A... A dica aí... Para que recolham os lixos... Né? Que ficam em frente à calçada de capina. Porque... Os moradores fazem a capina... E a prefeitura vai e recolhe. Não vai ter o trabalho de fazer a capina... Mas só o trabalho de recolher. E o registro... Os moradores aqui da Rua Esqueira Campos... Nos chamaram... Para fazer o registro deste buraco... Que foi aberto pela Corsã... E até agora não vieram aqui para resolver o problema. Só botaram um cone aí... Né? Ali no meio... E... A calçada ali... Já está... Totalmente danificada. Será que a Corsã... Vai pagar agora essa calçada aí? Será que ela vai... Arcar com prejuízo também? E essa é a pergunta que fica para vocês aí. Então tem todos um bom dia... À tarde... O Alan e o Bueno estarão com vocês... Do centro aqui da cidade de Tramandaí... Lá da... Beira do Rio Tramandaí... No município de Imbé... Trazendo notícias... Né? Para vocês... Fique sempre ligadinho conosco... Bom dia... Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri